E aí, filmando aqui, pessoal, que é uma competição de Pipa aqui em Otocílio, Marcos Freira, só a reação, só a produção aqui, Pipa. Aí, mascarada passando aí. Tudo pipeiro aqui, galera, tudo pipeiro. Olha só. Aqui tem Bahia, tem Fortaleza, gente de muito lugar aqui. Lá por trás, ali. Saiu. 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 Compeonato de Pipa aqui em Otocílio. Polícia, dá um alô aí, Polícia. Tem terra de novo. Nossa. Ótimo.